Por favor, nós queremos falar com o doutor Afonso. O doutor Afonso não recebe ninguém, senhora marcada. Eu conheço os hábitos do doutor Afonso. Diga que é a Germana que quer falar com ele. Ele vai nos receber. Oh, Germana! Desculpe, doutor Afonso, vir assim sem avisar. Mas nós temos aqui uma pessoa que tem coisas muito importantes pra lhe dizer. Coisas importantes? Bom dia, pode se retirar. Aí eu conheço o senhor de onde? Da casa da Bárbara, doutor Afonso. Ah, o senhor é amigo de infância, doutor. Germana, o que é que significa isso? Esse é o rapaz com quem nós iríamos nos encontrar naquele hotel e que a Bárbara começou a fazer acusações a mim. Agora também não interessa o que a Bárbara estava fazendo. Doutor Afonso. Eu sou o pai do Otávio. Eu não entendi direito o que foi o que o senhor disse. O Otávio é seu filho? O Otávio é seu filho? Foi isso que o senhor disse? O que o senhor disse? Foi isso mesmo, doutor Afonso. O Otávio é meu filho, sim. Ah, mas o que é isso? Que absurdo. O que é, senhor meu? Algum louco? Como é que vocês trazem aqui minha casa? Doutor Afonso, por favor, ouça o que ele tem a dizer. Eu sei que é difícil para o senhor acreditar, doutor Afonso, mas... Eu estou falando a verdade. Eu era amante da Bárbara no tempo que ela namorava aí. Que ela ficou noiva do seu filho, Paco. Ah, mas o que é isso? Que loucura o senhor está me dizendo. O que é isso? Ele é algum louco, esse homem? Gemana, Preta, como é que você se até me atizer na minha casa? O senhor tem ideia da gravidade do que o senhor está dizendo? Ele está acusando a Bárbara. Tudo o que ele está dizendo é verdade, doutor Afonso. Como pode ser verdade? O Otávio é meu neto. Ele é filho do Paco. Não, doutor Afonso. O Otávio é meu filho. É seu filho? E onde é que o senhor esteve esses anos todos? Esse tempo todo? Como é que o senhor permitiu que se espalhasse por aí? Que todos pensassem que o Otávio é filho do Paco? Por quê? Foi esse meu erro. O senhor pode ter certeza que eu estou pagando muito caro por isso, viu? Eu não sei se eu tenho o direito de dizer... Eu fui fraco. Eu fui covarde. Eu me deixei dominar por uma paixão doentia ou pelo meu egoísmo. Eu não sei... O que eu fiz não tem perdão, doutor Afonso, mas... Eu quero, de alguma forma, corrigir a minha surdidez. O senhor não está se sentindo bem. Doutor Afonso, o Kaique estava hospitalizado. O médico que está cuidando dele nem queria que ele... Eu quero salvar o meu filho. Ele está correndo perigo, doutor Afonso. Mas essa história é fantástica. Então é verdade mesmo? A Bárbara foi capaz de me enganar esses anos todos? Eu sempre afirmei ao senhor que a Bárbara não prestava. O senhor nunca quis me ouvir. Eu só vim até a sua casa hoje para provar que era verdade tudo o que eu disse naquele dia. Licença. Germana. Espera, Germana, espera. Germana. Então, fala. Fala, ó. Cadê o Kaique? Fala. Eu deixei o Silva vigiando a mansão do Afonso. Ele viu um táxi entrando lá dentro com o Kaique. Não, então já era. Não, acabou tudo. Já era. Não é assim. Eles marcaram um belo ponto. Eles fizeram um gol de placa. Tá? Os 48 do segundo tempo. Mas a gente vai conseguir uma prorrogação, Bárbara. Não, Tony. Não tem prorrogação nenhuma, não. É o fim. É o fim de tudo. Agora acabou. Já era. Sabe por onde a gente vai? A gente vai pra cadeia. Só vamos conseguir provar alguma coisa se você fizer um teste de DNA. Esse teste só pode ser feito com o seu consentimento. Você não sei. Você se finge de ofendida e não faz o teste. Pronto. Ah, como pronto? Como pronto? Você acha que o Afonso não vai exigir que eu faça esse teste, hein? Se eu me negar, eu vou até me entregando, coração. A gente precisa arranjar um jeito de virar esse jogo pro nosso lado. Não, Tony. Eu não tenho mais como virar o jogo à corda. A gente já gastou todos os nossos coringas. Agora quem tá prestes a bater o jogo são eles. Então, os senhores vêm à minha casa e me trazem aqui um sujeito que me diz que meu neto não é meu neto. E que eu tenho sido enganado esses anos todos em coisas importantíssimas da minha vida. E querem que eu agora, no passe de mágica, reformule tudo, a minha vida, os meus conceitos, que eu acredite em não sei o quê. Ora, tenham paciência. O Otávio é meu neto sim, é filho do Paco sim e os senhores façam o amor de se retirar daqui. Doutor Afonso, a gente sabe que é difícil pro senhor, mas o senhor precisa acreditar, pelo bem do Otávio. Meu filho, tá correndo perigo. Eu tenho prova de que o Tony é um bandido. A Bárbara não vive mais com o Tony. Vive. Vive. Ele tá lá, sim. Eu sei que ele tá, doutor Afonso. A Bárbara tá envolvida demais com aquele marginal. Ela não tem como se livrar dele. Ele tá lá, sim. E o meu filho também. Doutor Afonso, vamos com a gente até a casa da Bárbara. Não perde a chance de saber a verdade, doutor Afonso. A Germana não teria vindo até aqui e não teria falado com o senhor se ela não tivesse absoluta certeza. Se tudo isso é verdade, então o Otávio, o pequenino Otávio, também mentiu pra mim, me chamando de avô esse tempo todo. A Bárbara ficava ameaçando o menino, doutor Afonso. O senhor não viu, não percebia como ele tava assustado, como ele vinha assustado agora aqui pra sua casa?